A SPX você já conhece, é uma fábrica de caixas acústicas. Você fabrica 96 tipos de caixas acústicas, é isso né, Sol? Perfeito, 96 tipos. Quer dizer, tem caixas acústicas desde caixas residenciais até colunas de som para shows, para clubes, igrejas, enfim, uma infinidade. E este domingo, até o dia 5 de abril, ele vai colocar um modelo em promoção, que é a caixa NR. NR 250. É uma caixa residencial? É uma caixa que também serve para residência, ela é padrão Hi-Fi, 250 vasos de potência, 170 RMS, excelente para quem gosta de ouvir compact disc, laser, né? Ela vem com um woofer de 15 polegadas, dois médios de 5 polegadas, dois twitters tipo domo, enfim. Padrão Hi-Fi comparável às melhores caixas importadas, tá? Certo. Nessa promoção, ela está saindo em três parcelas de 43.300 cruzeiros, o par de caixa. O par, três parcelas de? 43.300, e um dos padrões preto, mogne e cerejeira. Conforme o que combinar mais com a sua residência, né? Agora, na SPX a gente encontra todo tipo de caixa. Todo tipo, é importante. Dois anos de garantia com circuito de proteção, ou seja, é impossível a queima do alto-falante. É uma coisa única no Brasil. Só ele, só a SPX, dá dois anos de garantia em cima de uma caixa acústica. Perfeito. As caixas vêm teladas, quer dizer, já vêm prontinhas, sai da embalagem, é só ligar. São ótimas, perfeitas para uso profissional e até residencial. Então, vá lá conferir, sabe onde fica? SPX, Avenida Santa Efigênia 135, em Combica, Guarulhos. É muito fácil. Você pega a Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, quando você avistar uma placa enorme escrito motorradio à sua direita, você entra à primeira direita, já é Avenida Santa Efigênia 135, em Guarulhos. Telefone para você se informar, 912-9311, promoção até dia 5 de abril. Esse domingo vai estar aberto para você, das 9 até as 17 horas. Então, não perca. E não se esqueça, anunciar e comprar no Shop Tour dá muito certo.